Olá, sou o professor Haroldo Messias, vou trabalhar a disciplina de administração estratégica no curso de bacharelado em administração pública. Minha formação é em administração de empresas, tenho mestrado em programação matemática e estou fazendo doutorado em ciências sociais aplicadas. O curso terá como objetivo trazer a vocês os conceitos da administração estratégica, tanto na gestão pública quanto na privada, mostrando as suas diferenças. Estarei à disposição de todos para tirar as dúvidas que porventura possam existir e bom curso para todos. Legenda Adriana Zanotto